olá seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo eu quero falar para você qual que é a diferença de anunciar no facebook ou anunciar no instagram tá bom então fica comigo que eu vou te mostrar na prática aqui como que você pode tanto anunciar num canal quanto anunciar no outro através do gerenciador de negócios que a gente chama de face é então se você não é inscrito aqui no canal já aproveita clica aqui embaixo se inscreva e acione o sininho e aproveitando vai lá no instagram e já segue a minha página que eu compartilho conteúdo diariamente com todos vocês foi de bola então vamos lá primeiramente quando a gente fala de fazer anúncios tanto no instagram quanto no facebook vamos tirar aquela ideia de clicar no promover do instagram ou impulsionar do facebook certo então vamos tirar essa ideia aí porque não é legal devido à limitação de métricas que você consegue analisar né concorda comigo você vai preferir é colocar o dinheiro aonde você consegue saber o que está acontecendo mais com ele ou colocar o dinheiro ali ea ferramenta gastar e você não saber muito bem como é que está sendo gasto dinheiro eu prefiro colocar meu dinheiro aonde eu sei como está sendo gasto então por isso que primeiro passo tá que a gente tem que fazer é ter um gerenciador de negócios do facebook basta você acessar esse link aqui ó o business.facebook.com que você vai ver que você vai conseguir ali fazer o cadastro da sua fanpage da sua conta de anúncios tá bom se isso ficar muito confuso para você continua no vídeo fica tranquilo tá bom eu quero te passar aqui ó eu tenho uma playlist aqui no canal do Gilmar onde eu ensino passo a passo os anúncios ali do facebook então fica comigo nesse vídeo depois você volta aqui na playlist e assiste aqui a partir da aula dois aqui já mostro na prática como que é certo então a carinha do gerenciador de negócio é mais ou menos essa aqui você vai ter aqui sua conta de anúncios suas fanpages eu não vou descer aqui tá para mostrar os meus clientes atuais então eu entro aqui na minha conta de anúncio eu vou ter aqui basicamente essa tela aqui pessoal certo e aí quando eu venho aqui criar as minhas campanhas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui ó dentro do meu conjunto de anúncios eu tenho uma opção aqui embaixo que muitas vezes ela é ela é passada despercebida para você pelas pessoas que é os posicionamentos então quando você fala para mim eu quero criar uma campanha para o facebook eu simplesmente vou deixar aqui setado na ferramenta aqui do face ads eu vou deixar acertado apenas o facebook tá a ver seu filho de facebook e de marketplace vídeos coluna e aí você pode até desmarcar se você quiser até o facebook stories se quiser você pode marcar então aí a mesma coisa funciona com o instagram que que você faz agora fazer anúncios no instagram aqui com aqui instagram desmarco a opção aqui é facebook e já marcou feed instagram explorado instagram e instagram stories tá vendo ó então esses posicionamentos tá vamos vamos até anotar aqui para fixar melhor o conteúdo posicionamentos são onde eu vou escolher se irá vamos assim apresentar o anúncio no face ou no insta certo então a ferramenta é a mesma né é o que a gente fala do face é diz que nada mais é do gerenciador de negócios ou conhecido como business manager né ou até mesmo o bm também as pessoas falam então você vem aqui e preenche aí vê só eu coloquei aqui ó instagram e explorado instagram e stories tá bom bom eu vou entrar aqui na no meu anúncio eu vou dar um editar aqui no meu anúncio e eu já consigo ver aqui uma prévia tá vendo dele aparecendo aqui no stories se eu vier aqui do lado eu já consigo ver uma prévia de como ele tá aparecendo no feed do instagram veja só tá e aqui tem o explorar como que ele apareceria no explorado instagram e se tiver vídeo ele não mostra porque não é compatível a imagem que eu tô usando tá bom então aqui aqui essa campanha seria rodando só para instagram se eu quiser alterar simplesmente eu venho aqui pessoal e falar vou rodar só no feed do facebook e eu vim aqui vou marcar filho do facebook eu vou desmarcar aqui o restante tá e eu não quero que apareça beleza beleza aí eu vou vim aqui agora vamos visualizar ele aqui na prévia ó como é que vai aparecer meu anúncio no feed do do facebook tá então ele aparece dessa forma aqui tá bom é uma conta particular minha tá pessoal então por isso que eu tô mostrando esse anúncio aqui é um anúncio que eu fiz aqui referente a um treinamento que eu tenho caso vocês tenham interesse dá uma entrada lá para vocês verem um pouco como é que é esse tipo de conteúdo tá mas eu tô usando minha conta como base aqui pra vocês certo então basicamente pessoal é pra fazer anúncios tanto no instagram quanto no facebook você tem que ter o gerenciador de negócios tá vincular ali só foi só fanpage e criar sua conta de anúncio e começar a fazer os anúncios e basicamente você vai determinar aonde esse anúncio vai aparecer através do posicionamento tá então a ferramenta é uma única ferramenta face ads aqui eu determino qual que é a onde eu devo mostrar o meu anúncio ou não então isso é muito legal e às vezes passa despercebido por algumas pessoas essa essa opção aqui automático já mostra em tudo que é lugar então se quiser coloca manual e seleciona a felipe qual que é o melhor posicionamento olha o que eu uso bastante é feed instagram feed facebook stories do instagram eu geralmente esses três tá bom às vezes eu criei uma campanha separada para instagram às vezes eu criei uma campanha separada para facebook mas eu gosto de usar o facebook em quase todas as minhas estratégias só se o público foi um público muito novo aí eu uso mais instagram tá mas aí tipo campanha de remarketing eu coloco desde até posicionamentos automáticos aqui eu acabo fazendo isso beleza mas assim é o que é importante aqui no começo você teste qual posicionamento é melhor qual posicionamento vai ficar melhor depois da campanha rodar e dos seus resultados que você tiver então isso aqui é uma ideia para você saber que não tem diferença entre um anúncio e outro você vai criar tudo dentro do gerenciador e você vai definir isso apenas no posicionamento show de bola espero que tenha gostado desse vídeo clica aqui no curtir tá se não segue a página segue ainda aproveita ver aqui a nossa playlist completa e como fazer anúncios tá na plataforma do facebook ads que é o que a gente chama de business manager show de bola grande abraço até a próxima